Eu vou voltar com o Douglas Fernandes, que ele tem uns detalhes pra você. Além disso, o Silvio, esse suspeito, além de alugar esses carros, ele conseguia, através de documentos falsos, fazer transferências desses carros pra poder serem vendidos para terceiros. Ao meu lado está o Tenente Andrade, que vai explicar pra gente porque ele foi preso em uma locadora de veículos no momento em que iria aplicar novos golpes. Boa noite. Boa noite, Douglas. Boa noite, Silvio. Boa noite, quem nos assiste de casa. Justamente, tratou-se hoje de uma ocorrência envolvendo o grupo de inteligência da Polícia Militar, que vinha já acompanhando esse criminoso e sua organização criminosa, que vinha atuando diversos delitos dessa natureza. Na data de hoje, ele estava portando um documento falso, com o qual ele fazia contratos com locadoras de veículos, pegava o veículo, o nome de um terceiro, de forma fraudulenta, e posteriormente dava uma destinação pra esse veículo não vindo a devolver. E acarretando um prejuízo para a pessoa que ele usou ali o nome, o CPF. Inclusive, os veículos eram trocados por drogas. Sim. A destinação final do veículo, né? Ele tratava-se de troca por drogas, às vezes vendia em espécie, trocava por outros veículos legais, e acabava que a locadora e o dono do CPF utilizado na locação ficavam prejudicados. Tenente, quantas vítimas até agora foram identificadas? É, sabemos aí já de cerca de mais de 20 vítimas desse tipo de crime, que essa organização criminosa já praticou. Na data de hoje, durante o flagrante, conseguimos identificar três, as quais já estão na central de flagrante, depondo contra esse criminoso. Ele achou que não iria ser pego, né? Sim. Devido aí o ótimo trabalho da polícia militar atuando preventivamente, ostensivamente e repressivamente nos vários crimes, alguns criminosos tentam aí utilizar da astúcia de praticar crimes tratando ou de meios cibernéticos ou fraudulentos. Foi o caso aqui, esse criminoso já tinha passagem já envolvendo crimes violentos e na data de hoje pensou que utilizando aí de meios fraudulentos conseguiria escapar, mas não escapou e outros também não escaparão. Tenente, muito obrigado pela participação, Silvio, porque agora vem uma segunda fase de toda essa história, é saber como que ele conseguia fazer as transferências dos veículos que eram locados. Obrigado.